Mara é formada em administração e no finalzinho do ano soube que tinha sido aprovada na seleção para uma empresa e iria começar o ano empregada. É constrangedor o fato de não ter um trabalho para poder proporcionar uma vida melhor para a família, para todo mundo. Ela foi contratada por uma empresa prestadora de serviços, segmento da economia que mais contratou no ano passado. Foram quase 400 mil vagas de trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho, 2018 fechou com quase 530 mil novos postos formais de trabalho. É a diferença entre o número de contratações e demissões no país. O resultado positivo foi o melhor em cinco anos. Segundo o Eixo Economista, os números indicam uma retomada gradual da economia e do nível de emprego. Um dos destaques é o trabalho intermitente, criado com a reforma trabalhista. Foram mais de 50 mil vagas criadas na nova modalidade. Isso é muito positivo para os dois lados. Tanto o funcionário que quer ter mais flexibilidade nos horários, como ele quer negociar a sua jornada. Tanto para o empresário que não precisa de toda essa burocracia, toda essa rigidez nas negociações. Tanto para o empresário que não precisa de toda essa burocracia. Tanto para o empresário que não precisa de toda essa burocracia.